A partir de agora, os servidores da vigilância sanitária passam a contar com mais um recurso de trabalho. A gente está migrando do papel para um sistema de informação. Além de facilitar essa tramitação de processos, o sistema também vai nos dar um banco de dados. O sistema InfoVisa é uma plataforma desenvolvida pelo governo do Tocantins. Ele permite, ele possibilita que você tenha todos os processos de trabalho da vigilância sanitária inseridos nesse sistema. Ou seja, eu preciso de um cadastro de um estabelecimento que é regulado pela vigilância. Então, esse cadastro é feito no sistema e todo o gerenciamento das ações de vigilância sanitária é inserido no sistema. Neste evento, a ferramenta está sendo apresentada para os gerentes e coordenadores da defesa dos municípios. Estamos compartilhando o sistema, ou seja, apresentando o sistema. Vai ter uma capacitação de como utilizar desse sistema, quais as possibilidades de extração de informação deste. E, nessa vinda, o sistema vai ficar disponível para o estado de Rondônia, assim como para os municípios que também dispõem das suas vigilâncias sanitárias.